Eu acho que Charles é maravilhoso, cara. Charles do Bronx. There is a house in Charming. O Max Holloway, atualmente número 2 do ranking na categoria Peso Pena, ele foi perguntado em uma recentemente entrevista no evento que ele participou, foi perguntado que como fã, o que ele achou da luta do Charles Oliveira versus o Ben Alderius, e ele respondeu a seguinte coisa, abre aspas para o Max Holloway. Ontem à noite eu fiquei muito louco com essa luta, acho que Charles Oliveira é um homem incrível, sim, você sabe, muitos ficaram contra ele, mas ele foi lá e mostrou o seu trabalho, e provavelmente vai receber a chance de ter a revanche em outubro contra Makachev, eu só estou animado para ver isso acontecer, sei que tem Volkanovski, que ele também quer outra revanche, mas isso é o UFC que escolhe, então vamos ver o que acontece, fecha aspas. Galera, tivemos aí também o R.G.M.Stellen, o Funkmaster, atual campeão da categoria Peso Galo, ele também reagiu de forma emocionante à vitória do Charles do Bronx sobre o Ben Alderius, abre aspas para o R.G.M.Stellen. Oh guys, Charles Oliveira fez de novo, e de forma emocionante. Cara, de onde esse cara consegue tanta habilidade para terminar as suas lutas desse jeito? Eu não estou nem perto de 20 vitórias no UFC, acho que agora é isso, 20 vitórias que ele tem. Esse cara é simplesmente um gangster, de elite. Eu odeio que as pessoas estão argumentando que Benel nunca disputou o título, que ele merecia a chance pelo título, pessoal, não é assim. Não é que Benel foi tão ruim, mas sim que Charles foi muito bom. As coisas funcionam diferente. Charles Oliveira em sua luta contra Makachev foi a sua noite ruim, e eu estou aqui apenas ligando os pontos. Veja, nem todos os dias você vai pisar no octógono e vai brilhar. Você vai dar o seu melhor. Mas nem sempre vai ter as melhores performances sempre. Não funciona assim. Luta é luta. Às vezes você vai ter um corte de peso ruim, uma desidratação ruim, você vai se sentir nervoso em uma luta, e em outra vai se sair bem. Não acho que Darius vai dar essa desculpa de que teve uma noite ruim. Já teve lutas que no backstage eu estava realmente, mentalmente ruim. Divórcio na minha casa, meu pai tinha sido preso. Eu não queria estar pensando naquilo, naquele momento, antes de lutar. Mas você tem que aguentar. Charles Oliveira deve entender isso também, porque ele provavelmente lutou assim contra Makachev. Ele parecia bem em todos os aspectos físicos, mentais, etc. contra Darius. Agora podemos ver isso, como ele se saiu contra Darius, porque dessa vez ele foi muito bem. Ele estava no ponto certo. Ele acertou golpes limpos, chute na cabeça, cruzados. De repente ele já estava nas costas do Darius. Oliveira é um cara muito perigoso. Eu acho que Charles Oliveira pode se tornar o maior peso leve de todos os tempos. Ah, e eu sei que as pessoas vão dizer que é Khabib, mas Charles está nesse jogo há muito tempo. Ele tem o maior número de finalização do UFC. E vejamos, a cada luta é mais emocionante que a outra. Só podemos falar algo se Oliveira perder para Makachev novamente. Aí a conversa é outra. Mas eu mal posso esperar para ver Oliveira disputando o cinturão novamente. Mal posso esperar para ver essa revanche. E eu gostaria muito, Dana White, de estar nesse card. Fecha aspas. Então tivemos aí, rapaziada, as reações tanto do Max Holloway quanto do Arjami Stelen. Deixa aqui para mim, nos comentários, o que você achou dessas reações, desses comentários, tanto do Max Holloway quanto do Arjami Stelen. Lembrando aí que o Charles Dubronks, ele já perdeu para o Max Holloway. Se eu não me engano, foi em 2015. O Charles Dubronks ali teve uma derrota para o Max Holloway. Pena que não vamos ter essa revanche. Eu acredito, acredito que não teremos uma revanche. Talvez, hoje, eu acredito que o Charles Dubronks, né? Talvez não. Com certeza, hoje, o Charles Dubronks venceria facilmente o Max Holloway, cara. O nível que o Charles está hoje, acho que ele venceria, sim, o Max Holloway. Comenta aqui, você acha que hoje, Charles Dubronks, neste nível, e o Max Holloway também, Charles venceria o Max Holloway? Ou não, eu estou falando besteira, coisa da minha cabeça, estou viajando. Comenta aqui, Charles Dubronks venceria o Max Holloway? Ok, sabemos que o Max Holloway não está em alto nível hoje. Mas, colocando os dois em alto nível, cada um no seu melhor nível, quem você acha que venceria a luta? Comenta aqui para mim, por favor. Deixa aí o seu comentário nesse vídeo. E não esquece, cara, curte o vídeo, dá aquela moral, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, pô, dá trabalho para fazer. Me ajuda aí, vai me motivar mais ainda a continuar postando. Valeu, forte abraço, tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti